É, estranhamente, eu até acho que isso é muito estranho, né, mas elas estavam preparadas para proteger o governo federal das ameaças internas. Elas não estavam preparadas para um eventual ataque externo. Sim, para a ameaça. Então, existe até uma história, o comandante aí do Leme pode nos falar, que houve um disparo do Forte Copacabana lá em direção ao Forte lá da Vigia, na época de 1930. Dois disparos, dois disparos. Isso. Então, quer dizer, o que se armou no Brasil foi exatamente para proteger, proteger o governo federal das ameaças internas, porque o governo federal aqui no Brasil era aqui no Rio de Janeiro e havia toda uma justificativa de se armar essas fortalezas. Foram armadas com canhões na época de última geração, né, o Forte Copacabana é um desses exemplos, né. E as mais importantes, bom, hoje, as mais importantes foram transformadas em museus militares, né. Nós temos aí o Forte Copacabana, que faz parte até do organograma da diretoria de patrimônio histórico e cultural do Exército. E as demais foram transformadas em estabelecimentos de ensino militares ou em aquartelamentos históricos, né. Aí o destaque para o estabelecimento de ensino militares, a fortaleza, a escola naval, né, e o CEP guarda lá o reduto da Vigia, o Forte da Vigia, né. E guarda lá. Então, foi isso aí que aconteceu. Isso, o Reduto do Lê. A maioria delas preservam extensas áreas de ativos ambientais. Então, a característica, com exceção do Forte da Conceição, né, o Forte da Conceição tem, é onde está a 5ª DL, não existe ativo ambiental lá. Mas o restante, todos eles têm ativo ambiental. Órgão do Exército responsável pelas fortalezas ocupadas. Diretoria do Patrimônio do Exército, ele é o órgão que cuida da preservação e da manutenção do patrimônio imobiliário do Exército. Ele está acoplado ao, vinculado ao Departamento de Engenharia e Construção, no DEC. E nós temos a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que é, ele está, é, vinculado ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, responsável pelas atividades de preservação do patrimônio histórico e da divulgação da história militar, né. Então, essas fortalezas hoje, elas têm, além de ser também geridas pelo comandante da região, né, tem esse também, esse outro chapéu, que a gente chama de chapéu, tem o chapéu do DEC, né, que é um caso do imóvel em si, e tem também o patrimônio histórico, que é o caso da cultura. As fortalezas de Niterói, a gente pode dividir em três conjuntos. Conjunto Santa Cruz, barra, da barra Pico São Luís, o conjunto Rio Branco Imbuí e o conjunto São José Laje. Conjunto Santa Cruz, barra Pico de São Luís. Está aí, essa, quando você entra numa fortaleza, quando você analisa alguma coisa de uma fortaleza, ou uma arquitetura de uma fortaleza, a primeira coisa que você tem que analisar é a porta de entrada, chamada de portada. Então, toda, o que caracteriza uma fortaleza é uma portada. Essa não é a portada original da fortaleza de Santa Cruz. Essa foi feita, né, ela foi construída, né. Tem algumas fortalezas que nós temos a portada original. Fortaleza de Santa Cruz, nós temos ali, lá em cima, a fortaleza do Pico, né. E, do outro lado, a fortaleza de São Luís. Alguém de vocês já subiu isso aí? Eu já subi. Fardado. Já subi fardado. Saí daqui da fortaleza de Santa Cruz, fui lá, quando eu era aluno da escola. Saí daqui, fui subir, porque lá em cima do Pico, cheguei lá, ó, ó. Estava com 50 anos de idade. Aquele matou dentro de um corpo de macacos, que é assim, é, 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 é. São Luís, é, é. A fortaleza de Santa Cruz é uma fortaleza de dois andares, né. Ela tem duas, duas, duas estações de tiro, né, duas, né, com... Uma no primeiro nível, outra no segundo nível, né. É grande. Ela é, ela não é Voban. Ela também, por que que ela não é Voban? Porque ela não é uma fortaleza de defesa. Ela é uma fortaleza de ataque. Ela não é de defesa. Porque a de defesa, ela tem que ter, o quê? A, uma geometria, é, de tal forma, evitar efeito de ricochete. Então, você usa aquele formato de estrela, exatamente para você quebrar os ângulos, e para que não seja, e que não haja ricochete, tá. Ou amorteceu o ricochete, né. Esse caso aqui, ela é uma de ataque. Ela é redonda e ela é usada como ataque, tá. Então, o que que ela fazia? Ela atacava o navio que estava chegando na barra. Era de ataque. Ó, chegou a bandeira, não é, não é a bandeira, é, não é a bandeira amiga? Bala neles. Então, ela é uma fortaleza de ataque. É, ela é redonda. O prático puxando o veleiro, ó lá, o prático puxando o veleiro, para entrar na Baía do Guanabara. Tá vendo, ó? E a fortaleza aqui, tomando conta dele aqui, ó. Né? Essa fotografia é muito interessante. A distância entre as duas, sabe qual é a distância? Distância da... É da ordem de mil metros, viu? Mil metros. Hein? Não, não, é por conta do alcance do canhão. Deve dar mais agora, um pouquinho, mas é em torno de mil metros, pode dar o alcance do canhão. No alcance do canhão. Essa é a fortaleza, essa daqui, eu acredito que não seja a portada do Forte do Pico. Sim, mas não é a portada original do Forte do Pico. Né? Esse aqui é o Geoforte do Pico. Né? Ó, o Pico está lá. Aqui o São Luís. E esse todo ativo ambiental aqui, para a gente ser preservada. O general Brandão, que o diga. Esse aqui é lá dentro do Forte do Pico. É aqui um esquilozinho passando aqui, provando que aqui é uma área de... Deve ser uma área de preservação ambiental, por causa da presença da fauna silvestre. Essa daqui, provavelmente... Isso é São Luís. Provavelmente seja a portada original do Forte São Luís. Né? Porque aqui, ó. Nós temos aqui a parte da... Né? Portada... Seja a portada original do São Luís. Ela tem toda a característica de uma portada original. Já dentro, já do museu, né? Lá do Forte... Então, vocês veem aqui a... O pessoal, né? Que vem das escolas, né? Aproveitar aí o... Visitar o Forte São Luís, né? Então, há uma boa, digamos assim, interação, né? Da população com essas fortalezas, né? Uma outra vista do São Luís, lá no fundo do Miterói. O conjunto Rio Branco e Imbuí. Aqui é que acontece uma coisa interessante. Aqui é a portada... Não é a portada original do Barão do Rio Branco. Mas aqui, ó. Aqui eu estava falando com o Imbuí. Há pressão urbana em cima do Forte. Né? Essa área... Eu acredito que essa área aqui, ó. Já seja até uma invasão. Tem que se ver isso lá no patrimônio, se isso aqui é uma invasão mesmo. Eles fizeram um levantamento aqui, ó. Eu estive lá no comando do Exército, na diretoria do patrimônio. Eles fizeram um levantamento aqui e existe possibilidade de ser uma invasão aqui. Porque esses limites aqui, essa... É muito... Está muito, assim, muito mal documentada, né? Porque o grande problema aqui é o documento de sair, né? Mas já existe uma pressão aqui, ó. Toda uma pressão em cima da fortaleza. Campo de futebol aqui. É a praia lá. Forte Imbuí. Também não é a portada original dele. Está aí o Forte Imbuí, que foi durante muito tempo presídio do Exército, né? Também é uma fortaleza de ataque. Ela é redonda. Ela ajudava aqui, já na área de Niterói, já na outra... Os senhores estão vendo também um ativo ambiental que tem, né? Aí, ó, a área de uma instalação... Essa instalação é militar. Ela, apesar de ter esse aspecto aí de... É, mas é um hotel de trânsito, é um hotel de trânsito lá que o pessoal usa, lá no Forte Imbuí. Mas é uma vila militar. Conjunto São José Laje. O São José fica no acesso para a fortaleza de Santa Cruz. Também é considerada uma fortaleza de ataque também. Ela não segue os princípios de obvobão. Vocês veem aqui, ó. A bateria de canhões aqui, ó. Um andar de bateria de canhões. É típico de artilharia. E aqui já aparece já as casamatas, né? Tem os casamatas de vigia, posição de vigia também aí na fortaleza. Essa aqui é a Forte da Lapa, né? Desculpa. Laje. Não falo Lapa, mas é Laje. Laje. Ou a ilha Rata. Os franceses chamavam de Rata, né? Na época da invasão de Clerc, o governador do Rio de Janeiro mandou colocar uma corrente que ligava o São José à Fortaleza de São João. Mesmo assim, as fragatas, as caravelas ou os navios dos franceses passaram essa corrente. Quer dizer que não funcionou muito bem isso aí. Fortaleza do Rio de Janeiro, nós temos a Fortaleza de São João, o Forte Villegagnon, hoje ocupado pela Escola Naval, o Forte da Conceição, onde está a quinta divisão de levantamento, e o Forte Duque de Caxias, né? A que mais caracteriza mesmo são esses dois, a Fortaleza de São João e o Duque de Caxias. Vamos ver lá a Fortaleza... É o Vigia. Vigia. É o Vigia. Lá do CEP. Aí está a Fortaleza do Duque de Caxias. Ela já é... Ela já tem já o estilo de Vobano. Se vocês... Observem que é atestada, que é a portada dela e o muro já em forma de... É, em forma irregular, de forma a amenizar o ricochete de armas. Então, ela já é já... Essa muralha aqui já é uma muralha do estilo Vobano. É, isso é São João. Essa parte interna. Porque na parte externa, ela é... Ela é uma Fortaleza de ataque. O que se chama de ataque, né? Esse é o marco, né? Lá do... Do Estácio de Sá, né? E aí, agora, tem uma discussão, Porque existe uma discussão Aqui no... Entre os historiadores do Rio de Janeiro É... Se... Aquela posição para fundar a cidade Foi a melhor ou foi pior? Foi a melhor ou foi a pior? É... Digamos assim, em termos de... Militares, Quando você for levar em consideração O problema da proteção, né? A melhor solução... O Estácio de Sá fundou a cidade na melhor posição Na ilha do Trindade Por quê? Porque, sendo ilha, ele podia fazer a... Melhor a proteção dele Então, ele construiu... Ele construiu... Ele fundou a cidade ali E lançou uma... Um reduto Lançou um reduto Construiu um reduto ali E esse reduto... A partir desse reduto, então, O núcleo urbano do Rio de Janeiro Começou a... A crescer, né? Então, essa... Essa gravura aí De 1624 Ela que pode ser utilizada Para justificar A razão de que... Por que que o Estácio de Sá fundou A cidade ali no Pão de Açúcar? Exatamente pela proteção Que a região... Que o... É isso que a... Fisiografia Do... Do espaço, né? Ocupado É... Providencial É isso aí Nós temos aí Da Fortaleza de São João A visão Da Fortaleza de Santa Cruz Cruzando fogos Aqui Já na região Da... Do Forte São João, né? Nós temos ali Aquele edifício ali Que foi construído Na década Né? Quase que eu morei aí E aí, meus senhores Senhoras Está aí A famosa rampa Real Academia Militar Do Pão de Açúcar, né? Que o pessoal fala Real Academia Militar Do Pão de Açúcar, né? Porque aí é onde que... É o... O NPR do IME O IME É... Ele... Ele está aí Então os... Os alunos do IME Eles são oficiais R2 E eles têm que receber Instrução militar Então esse é o quartel deles Então nós Os engenheiros militares Nós carinhosamente Chamamos isso de rampa Real Academia Militar Do Pão de Açúcar Rampa Como tem a mão Tem a rampa Então essa região É a região da rampa Que é a região de rampa E é aquele prédio ali Construído ali Que é PNR Para oficiais Da ECM E professores Estrutores da ECM E instrutores do IME Então Eu acho que Que deve ser A última A primeira e última Intervenção Ali nessa Porque não vai ter mais Espero também Que ninguém imploda Mas é isso aí O exército Tem grandes ativos Ambientais Não só aqui no Rio de Janeiro E existe toda uma especulação imobiliária Em torno disso aí Comentando aqui O exército Passou por uma fase Muito Muito ruim 2000 2003 Eu era chefe da Comissão Regional de Obras E eu vivi essa conjuntura Né Vivia essa conjuntura E E o E isso fez com que O exército Reduzisse A velocidade Do programa dele Do projeto Do programa dele De implantação de residência Para Subtenentes sargentos Né Então hoje Isso ficou represado E o exército Então está fazendo Operações patrimoniais Né E o exército Né Obrigado.